E aí, para tudo que você tá fazendo aí, presta atenção no que eu vou te contar agora. A gente vai conversar, porque eu sei que você aí que é mãe, tá sempre querendo servir o que tem de mais gostoso pra sua família, né? Olha a novidade que acabou de chegar geladinha pra você. Coca-Cola Pet Retornável. A mesma Coca-Cola que você sempre comprou, mas agora com uma embalagem de plástico bem mais resistente, que você leva de volta pro mercado e troca por uma cheinha, pagando bem menos. Ou seja, você compra uma vez só e paga pelo líquido só. Bom, né? Assim você economiza no din-din e esbanja no sabor. Coca-Cola Pet Retornável é só. É só felicidade e economia. Amaral é contigo. 12h27, já pegou seu agora impresso? Então coloque na mão. Faça aquilo que a Marcela Asmar sempre diz. Cruze os dedos, porque está na hora do nosso sorteio. É só deixar a Márcia se ajeitar ali. Já ajeitou. Está valendo 300 reais. Não chegou o ganhador. O pessoal não quer de 200, o pessoal não quer de 100, o pessoal só quer de 500 pra cima. É brincadeira. Está pronta, Marcinha? Estou mesmo. Vamos lá, então, pra mais um sorteio do Semanas Premiadas. Já vou tirar o primeiro número, Amaral. Vamos lá, Amaral. Um. Um. Me ajuda aí, Amaral. Igual ontem. Vai. Outro número. Cinco. De cabeça pra cima. Valendo 300 reais. O ganhador de ontem não veio. O prêmio está acumulado. Cinco de novo. Um, cinco, cinco, dois. Um, cinco, cinco, dois. Último número pra você que está acompanhando a gente. Poxa vida! Número cinco. Eu quero ver aparecer. Um, cinco, cinco, dois, cinco. Um, cinco, cinco, dois, cinco. Se você estiver aí no dia 27 aqui, ó. Vigésimo sétimo sorteio. Um, cinco, cinco, dois, cinco. 300 reais está na sua mão. Está na sua mão. Boa tarde pra você. Até amanhã. Boa tarde. A gente se vê amanhã. Até amanhã.